Música Na alegria parecemos todos iguais É nossa dor que nos torna únicos Um momento em que todos achavam que eu estava no auge Estava na verdade vivendo o pior momento da minha vida Mas mesmo em meio a um sentimento de abandono Mesmo sem sentir sua presença Ainda assim Eu sabia que ele estava comigo Cristo é meu pastor Nada falta Seja onde for Sempre que amar Ainda que eu andasse pelo vale De morte e escuridão Eu não temerei Cristo é meu pastor Eu não temerei Tu estás comigo Eu não temerei Tu és meu pastor Eu não temerei Pois tu estás comigo Sim, tu estás comigo Tu és meu pastor Cristo é meu pastor Cristo é meu pastor Nada faltará Seja onde for Sempre que amar É certo que a tua misericórdia Eu não temerei Eu não temerei Tu estás comigo Tu estás comigo Eu sou o que eu Tu és meu pastor Tu és meu pastor Eu não te ver Pois tu estás comigo Se tu estás comigo Tu és meu pastor Eu não te ver Tu estás comigo Ele está comigo Eu não te ver Eu não te ver Tu és meu pastor Eu não te ver Eu não te ver Pois tu estás comigo Tu és meu pastor Ele está comigo Eu não te ver 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 Legenda Adriana Zanotto